Fala seus papa ficha! Quem tá com o celular nas mães, já se inscreve e ativa as notificações, beleza galera? Vou brincar umas partidinhas aqui com Elias Games BR, galera. Vamos jogar uma melhor de 5 aqui, tranquilo? E galera, quem quiser comprar ficha, já vou adiantar aqui pra vocês, é só clicar no primeiro linkzinho aí da descrição do vídeo, beleza? Vocês vão cair numa conversa com o Nicolas, galera. 100% confiável, sem risco de ban, beleza? E ele agiliza a entrega das fichas aí pra vocês, tranquilo? Vamos brincar umas partidas aqui com o Elias. Galera, o Elias também tem um canal aí no YouTube, é um canal ainda maior que o meu, beleza? Mas é só você clicar aí no nome dele, no título do vídeo, que vai estar em azul, que vocês vão direto pro canal dele, beleza? Se vocês não conhecem, entra lá, se inscreve no canal do nosso amigo Elias aí, beleza pessoal? E fala que veio pro canal Bico de Sinuca, tranquilo? Cara humilde aí, ó, apesar de ter um canal maior que o meu, aceitou brincar uma melhor de 5 comigo. Não sei se eu vou ganhar, se eu vou perder, mas o videozinho vai sair de qualquer forma, beleza pessoal? Vamos ver aqui, ó, vou pegar as bolinhas, acho que vou pegar as bolinhas lisas, galera. Certo, deixa eu ver aqui, só laranjadinha. Já começou, já querendo que eu jogue rápido, Elias, olha cara. Quando o cara é profissional é assim, né, não gosta de muito lenga-lenga. Ó, vamos travar essa bolinha pra pegar verde. Essa verdinha só cai na boca aqui em cima da esquerda, né? Vamos tentar travar aqui essa bolinha, galera, pra pegar marronzinha, beleza? Vamos ver aqui. Firmeza. Agora vamos pegar... Bom, tentar puxar certinho pra pegar preta, né? Foi o que restou pra nós. Puts, galera, passou muito. Ah, cara, não acredito nisso. Mas será que cai, galera, ainda? Acho que passa, né? Acho que passa, vamos ver. Cuidar pra não ir de branco, só. Tomara que eu acerte essa tabelinha aqui, né, cara? Tum! Meu Deus do céu, Bicu, se nunca quando eu crescer eu quero ser igual a você. Ai, galera, tem que ser assim, não pode deixar o Elias jogar, cara. Porque se ele jogar, eu não vou nem relar no taco, galera, é certeza isso. Vamos lá, a próxima ele vai começar, né? Com certeza já vai ser uma derrota pra mim. Vai ficar um a um aí já. Vamos lá, Elias. Confio em você. Vamos lá, brother. Quero jogar de novo, vamos lá. Galerinha, mudei aí o horário dos vídeos, beleza? Os vídeos estavam sendo postados às 10h30 da manhã. Só que o que que acontece, galera? A maioria de vocês, cara, esse horário tá dormindo, entendeu? Então eu tô fazendo um teste. Tô postando os vídeos agora às 6h30 da tarde, beleza? Ou da noite, né? Se vocês preferirem. Então, todos os dias agora vai ter vídeo normal, tá bom? Só que vai ser num horário diferente. Vai ser à tarde, 6h30 da tarde. Beleza, pessoal? Só pra avisar vocês aí. Porque pode ter gente que tá acostumado a assistir os vídeos mais cedo, né? E como eu tô postando um pouquinho mais tarde, achar que não vai ter vídeo durante o dia, beleza? Ó, o Elias começou aí, deu uma tacada inicial, não conseguiu derrubar nenhuma. Agora, tio Bico já foi lá, derrubou a amarelinha. Vamos ver qual que dá pra nós pegar. Nossa, mas esse jogo aqui tá muito horrível. Eu vou só passar a vez pra ele aqui, galera, ó. Deixa ele se virar aí, né? Deixa ele se virar aí. Quero nem saber. Essa tacada inicial aí que ele deu, tá louco. Ô Elias Games. Ô, mano. Essa tacada inicial aí, cagou o jogo, hein, cara? O cara é liso, galera. Olha só a bolinha que ele conseguiu pegar, a marronzinha lá, ó. Beleza, vamos ver aqui. Ó, o jogo dele, cara, não tá tão ruim, hein? O que tá dificultando um pouco ali é aquela pretinha, cara. Mas, deixa eu ver aqui. É, não tem como... Ele teria que fazer a bolinha... É, a preta tá ruim, galera. Não tem jeito. Ó, ele já tá buscando um jeito de desbloquear ali, tá vendo? Viu se passava no telefone? Passa no telefone. Mas só que tem um problema. Se ele conseguir pegar aquela vermelha no telefone ali... A roxinha dele vai lá pra baixo, entendeu? Pro meio das minhas bolinhas. Vixi, já compliquei. Nossa, cara. Zoou tudo o jogo aí, Elias. Nossa, cara. Você vai dar uma porrada aí agora. Joga devagar, joga devagar. Se não... Ficou nervoso, Elias. Ah, galera. Acontece, cara. Acontece. Tem dia, o Elias joga pra caramba, galera. Só vocês entrarem aí no canal dele e assistirem os videozinhos dele aí. Cara, ele joga demais, galera. Só que o que que acontece, cara? Tem dia que não é... Não é nosso dia, entendeu, cara? A gente faz umas jogadas assim, que até a gente fica meio bobo das ideias. Entendeu? Vamos lá, ó. Enxergou o azulzinho aí. Beleza. Ó, esse telefone aí não tá tão ruim de fazer, hein? Vamos ver se ele vai conseguir fazer esse telefonezinho aí. Se ele acertar esse telefone, galera, puxar o efeito um pouquinho pra trás. Ele ganha essa partida. Vixi. Agora é nóis, galera. Vamos começar pegando essa verdinha aqui, será? Vamos, vamos, vamos. Pegamos essa verdinha aqui. Tentamos travar pra poder pegar essa roxinha, beleza? Porque essa roxinha aí tá bem ruim, né? Vamos lá, ó. Tentar travar a bolinha aqui. Beleza. Agora a gente pega essa roxinha. Já vamos tentar ajeitar pra pegar a vermelha. Entendeu? Ó, efeito pra esquerda. Pra bolinha bater e subir. Não correr pra esquerda, entendeu? Quando o efeito é de cima pra baixo é o contrário, né? Então eu coloquei pra esquerda, ela vai subir pra direita. Agora a gente pega essa vermelhinha bem na manha. Não have probably, galera. Não have probably. Não pode se desesperar, entendeu? Beleza. Agora a gente pega essa azulzinha com efeito pra esquerda, pra bolinha descer. Certo? De baixo pra cima o efeito é normal. Então eu coloquei pra esquerda, a bolinha vai vir pra esquerda. Entendeu? Agora a gente pega essa marronzinha aqui. E vamos fazer essa tabelinha de vovó, né? Como diz o... Ai, cara. Olha, cara. Vamos lá. Colocar o efeito aqui pra cima. Só pra bolinha subir um pouquinho, né? Pra não ficar tão fora de ângulo assim. E aqui é só mirar certinho, galera. Miami. Ó. Essa bolinha aqui tá morrida, galera. Tá matada, já. Vamos lá. Mentira, galera. Vamos ver se consigo acertar essa bagaça. Tum. Meu Deus. Bico de Tinuca. Quando eu crescer, Bico de Tinuca. Quero ser igual a você, Bico de Tinuca. Pare com isso. Beleza, galera. Última aqui, hein? Se eu ganhar, né? Se eu ganhar, última partida. Se o Elias ganhar, a gente tem mais... Mais uma. E se ele ganhar de novo, a gente tem ainda mais uma que é a... A nega, né? Mas se eu ganhar... Já era. Vamos lá. Eu começo aqui. Dá aquela tacada inicial padrãozinho, né? Galerinha do céu. O que vocês estão achando do canal, galera? Tá indo bem? Não tá indo bem? Vocês estão gostando da aba comunidade lá? Que eu tô postando todos os dias uma pergunta lá? Que eu faço uma enquete? Vocês estão curtindo? Comentem aí, galera. Beleza? E compartilhem o vídeo aqui também, pessoal. Ah! Uma coisa que eu queria pedir pra vocês. Galera, eu quero jogar com o Jefferson, entendeu? Sei que eu vou levar um pau daquela desgraça. Mas eu quero jogar com ele, galera. Então, quem puder aí, vai lá no canal do Jefferson. Vai no último vídeo dele. E comenta lá. Jefferson, joga com o Bico de Sinuca. Jefferson, joga com o Bico de Sinuca. Pode flodar lá, galera. Cada um de vocês. Se cada um de vocês comentar 10 vezes. Cara, o Jefferson vai ficar louco lá no canal dele. Beleza? Comentem aí. Comentem aí. Comentem lá, beleza? No último vídeo do Jefferson. Jefferson, joga com o Bico de Sinuca. Jefferson, joga com o Bico de Sinuca. Ó, galera. Será que passou? Meu Deus do céu, Bico de Sinuca. Você tem um zóio biônico, cara. É ninja, Bico de Sinuca. Beleza, galera? Então comentem lá no canal do Jefferson. Tranquilo? Eu sei que eu vou levar um pau daquela carniça, né? Mas o negócio é brincar, galera. O que eu não gosto, pessoal, é o seguinte. É o cara que joga, tipo assim. Igual eu tô brincando aqui com o Elias. Eu brinquei com a rainha de Berlim lá, né? O pessoal joga, cara. Se ganha... É, não sei o quê. Ganhei do canal, não sei o quê. O cara é um lixo, não sei o quê. O cara... É só uma brincadeira, entendeu, pessoal? Eu penso assim, ó. Posicionei certinho pra pegar verdinho aqui. Eu penso assim, cara. Se eu ganhar aqui ou se eu perder... Não quer dizer que eu sou melhor do que o Elias ou que eu sou pior que o Elias. Não, cara. Quer dizer... Simplesmente que eu ganhei uma partida. Sei lá. Tipo, não tem nada a ver, entendeu? Ou o meu canal é melhor do que o canal dele. Galera, não tem nada a ver isso aí. É isso que eu tenho raiva, galera. Por isso que tem youtuber que vem me chamar pra brincar e eu não brinco, cara. Porque eu... Tem youtuber aí que eu não vou com a cara, entendeu? Já falei e é isso aí. Beleza, ó. Aqui, odeio essas tabelinhas no meio. Será que consigo acertar? Eu... Ah, pico divino, você é muito profissional. Beleza, galera, ó. Conseguimos aqui ganhar do Elias Games BR. Beleza? O cara joga muito, pessoal. O cara joga demais. Só que eu acho que hoje não era o dia dele, beleza? Ele jogou contra o Jefferson também. Pesquisem lá no canal do Elias. Que ele jogou contra o Jefferson. Ele ganhou do Jefferson, galera. Imagina, o cara joga muito bem. É que com certeza hoje não era o dia dele. Beleza? Então, galerinha, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham curtido aí, seus bicudão. E até o próximo vídeo. Quem quiser comprar ficha, primeiro linkzinho aí da descrição do vídeo. Valeu? Fui, seus bicudão!